A Prefeitura de Joca de Jericoacoara decretou o fim do estacionamento na entrada da vila, que fica no litoral oeste do Ceará. A medida quer acabar com o tráfico de veículos particulares e já está em vigor desde o dia 10 de junho. A expectativa é que a ação deve gerar mais empregos na cidade, uma vez que somente os motoristas e as cooperativas cadastradas é que poderão fazer o transporte dos turistas. Mas tem gente reclamando. 400 bugueiros de outras regiões devem ser prejudicados pela medida, que é polêmica e por isso é assunto para o Pronto Falei. Pode se dosar a preservação do meio ambiente com a economia. Pode tornar isso muito mais bonito, porque vai atrair mais turistas, as pessoas vão saber que andando lá elas vão ter uma vista melhor e tal, e isso pode até continuar a mesma coisa ou até melhorar a economia do local. Eu acho que prejudica, sim, os comerciantes por conta do acesso, mas ao mesmo tempo vai beneficiar o meio ambiente. Vai atrapalhar pessoas de outras cidades, que são bugueiros, que podem trabalhar com isso, levando pessoas que estão em Jejoka para Jerequacoa, isso vai acabar atrapalhando muito eles, o emprego deles. Por mais que a gente saiba que carros agora, hoje em dia, tenham um consumo rediminuído de gasolina ou de diesel, enfim, eles não, digamos assim, têm um depurador para fazer com que esses gases não interfiram no meio ambiente local. Então, sim, essa lei vai ajudar o meio ambiente de Jejoka para Jere, vai preservar o que já tem lá. Vai afetar as pessoas que utilizam como fonte de renda, sabe? Então, não acredito que vai prejudicar muito as pessoas. Eu acho que é muito importante, assim, a circulação de pessoas, principalmente com o conhecimento da natureza, o maior contato e a preservação primordial, né?